No programa vamos colocar a cidade em destaque. Você que é amante do vinho, de um bom vinho, seja ele nacional ou importado, eu vou te dar uma dica. A rede Comper Supermercado está na terceira edição da Feira dos Vinhos, aqui no Comper da Avenida do CPA. Quer saber como está lá dentro? Olha, você tem pães, você tem queijos, enfim, uma variedade de uma mesa de frios e é claro, a gente vai ali, olha só, tem geleias, tem, olha aqui também saindo aqui, tem patês, tem folheados, enfim. A gente, é a primeira vez que você vem na Feira do Vinho aqui? É a primeira vez. Está gostando? Sim. Já aprovou algum? Vou experimentar agora, estava pegando um tira-gosto aqui. Estou com o sommelier aqui, o Thiago Rondon, ele é da vinícola Aurora, ao todo são nove vinícolas que estão expondo aqui. Nós temos hoje na degustação alguns rótulos de vinho que a gente tem entregado aos clientes, desde um vinho meio seco, como é o caso do reservado Marco Gêmes. Nós também temos a linha Varietal, que são vinhos secos, aí a gente vai ter um Chardonnay branco, vamos ter um Pinot Noir Tinto, um Cabernet, um Merlot. E também vinhos de maior valor agregado, que são os reservas, aí a gente vai ter também uma família chamada Pinto Bandeira, que são vinhos que têm indicações de procedência e também o nosso ícone dentro da bandeira Comper, que seria o Gran Reserva, que a gente também está fazendo degustações de todos esses vinhos e a nossa ideia é fomentar aos clientes a qualidade do vinho e também poder entregar o máximo possível de custo-benefício ao cliente. Comper, ele quer amparar os nossos clientes, com isso nós temos uma adega maravilhosa com vários rótulos e esse happy hour aí da quarta edição e nosso segundo dia desse ano, do nosso evento. O que a gente pensa é agregar ao nosso cliente um ambiente agradável e com isso eles degustarem os vinhos e os outros produtos que a gente tem dentro da loja. Agora vai até esse sábado? Sim, nós temos até amanhã, né? Então ele começou ontem, hoje nós estamos no segundo dia, e finalizamos amanhã. Para participar dessa nossa feira de vinho, ele vai pagar R$ 44,90 na taça, dá direito a ele aproveitar todo o ambiente e as degustações que a gente tem disponível, tanto no vinho quanto os petiscos. E é ilimitado a degustação, né? Ilimitado. Hoje nós temos nove estandes, três que são de importação exclusiva nossa, são vinhos que nós trazemos de fora de sete países, nós temos três vinícolas nacionais com inúmeros vinhos, e mais três divididos em vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo. O que é Velho Mundo? Os primeiros países emergentes, Portugal, Itália, França, e Novo Mundo, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e entre outros países. Uma feira linda, 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 não é só vinho, tem muita comida, uma boa música e um espaço único que nós estamos propondo para vocês aqui no Compa da Avenida CPA. Maravilhoso, uma variedade, uma oferta muito grande. É uma excelente oportunidade para o consumidor vir aqui e degustar um preço acessível. Agora, eu como não sou de ferro, vou pelo menos degustar um seco, um chileno seco. E claro, vou degustar também alguns queijos ali e salame. Santê, Salude e o tradicional brasileiro, Tintin.